Joyce descobriu que Eugênio tem um caso, mas ele não quer admitir que Irene é sua verdadeira amante. O nome dela é Marley. Como é esse colega minha de faculdade? Então traga ela aqui. Ela não mora no Rio. Eu quero vê-la, Eugênio. A Ritinha pegou ele no flagra com a mulher. E ele não abriu nada pra você? Não, nem vai abrir também, né, mãe? Mas eu vou descobrir que mulher é essa. Vou botar ela pra correr. Hoje, a força do querer.